Esse é o Chote da Vó Nossa, dá até vontade de me dançar, né? A Rádio Sofá da sua casa na sala Isso não é proibido, não Vamos lá, guitarra Mas deixa estar que eu vou me embora Eu vou me embora pra fronteira É pra comer churrasco gordo Tomar café de chaleia Abre a gaita, sanfoneira A guitarrinha Faz de novo a guitarrinha pra mostrar pro pessoal que você toca ao vivo e não é gravado Mas deixa estar que eu vou me embora Eu vou me embora pro rincão Que é pra comer churrasco gordo Tomar maté chimarrão Daqui a pouquinho tem churrasco bom e chimarrão, moça E a guitarrinha como é que é, tá de colegas? Mas deixa estar que eu vou me embora Eu vou me embora pra fronteira Mas se eu me levar comigo Este chote laranjeira Opa Opa E a gaita vê como é que faz? Mas deixa estar que eu vou me embora Eu vou me embora pra fronteira Mas se eu me levar comigo Mas se eu me levar comigo Este chote laranjeira Alegria, alegria E a guitarrinha como é que é? E a sanfona Todo mundo Vamos embora Que beleza